Bom dia aí povo, estamos aqui efetuando o carregamento, a primeira parte do carregamento aí mostra como é que carrega a capemba capacha de coca aí pra vocês só sobra água de coca aí só que não né só que moído vamos lá ver aqui agora Jô dá um salve aí pra galera aí Jô, beleza? Beleza Aí ó Um muído é esse aqui Aqui o bauzinho sofre, carrega a mudança, carrega a capa, casca de coca, carrega tudo bicho, boi, carrega a gaia, caiu um bocado de coca É Olha aí Não vim, não usei ainda Eu botava, morria Eu botei Eu botei Abre-te, te digo que aça o amor Tudo é amor, amor Amém, amor Amém, amor Abre-te, te digo que aça o amor Abre-te, te digo que aça o amor Eu quero abraçar teu amor Amém